Música Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bachini E hoje eu vim fazer uma pele parasincronizada Pele sincronizada, isso Eu vou testar a nova linha da Shiseido Que é a Syncroskin Estou muito ansiosa, porque vocês sabem que uma das minhas bases favoritas da vida É uma base do Shiseido Espera que eu vou pegar Que é essa aqui, que é a linha de senhora que gosta de maquiagem topíssima Essa linha aqui, eu amo essa base Que é a Future Solution XL E aí Recentemente eles lançaram a Syncroskin Cara, o meu nariz está todo Ressecado Eu estou com um pouquinho de dificuldade para as palavras hoje, né? Não só hoje, mas sempre Mas hoje eu acho que está um pouquinho demais Vou passar até aqui um novo Vepantol Vepantol no Tienes O meu pantol lançou um novo Vepantol Que é o Vepantol Derma Seco E eu devia ter passado ele Né? Ah, vou passar também Não há hidratação suficiente para um nariz ressecado Ainda mais porque vocês sabem que eu tenho rinite E eu fico assuando ele o tempo inteiro E aí o papel Nossa, se sensibiliza demais Um atrito do papel, né? Não é o papel em seca Não é do papel, gente Então, a gente vai ignorar o fato do meu nariz aqui estar super ressecado O Grip está aí, mandou um beijo, né? E vamos fazer a resenha da base Do pó e do coisa E eu vou testar umas outras coisinhas aqui Novidades também Então vamos A base, ela é assim E ela tem um trava aqui, ó Que é legal Que aí você abre ou você trava Eu comprei a cor 0... Não, a cor 110 Alabaster Que é uma das cores mais claras Se bobear, é a mais clara da marca Vamos ver, né? É, ficou um pouco claro, né? Mas bateu com o pescoço, pelo menos Nossa! Eu peguei um nada de base E ela deu uma cobertura Que eu não tô entendendo Caraca Cobriu bastante Nossa, achei que ia ser um negócio bem nadinha Bem mulheres ricas Mas não, eu sei Do lançou um reboco E tipo assim Um pump de base Ele rende muito Eu acho que eu vou levar dois pumps Pra fazer o rosto inteiro Um pouco ressecada a minha pele Sim E olha que eu nem passei essa Dessa semana Mas a minha pele tá ressecada mesmo Vou ter que testar essa base Um outro dia Pra saber se ela é boa mesmo ou não Quando a minha pele tiver menos de mal comigo O meu nariz já tá ardendo Naquela fase que Dói só de respirar Assim, ó O ar passando já corta e já dói Tá, talvez eu devesse ter comprado A base um pouquinho menos clara Um pinguinho, sabe? Mas também depois que eu me encher De pó bronzeador Vai ficar ótimo Eu achei que a pele tem uma cobertura média A pele não A base Ela tem realmente uma cobertura média Eu achei que ia ser menos cobertura Do que ela me entregou Ainda mais porque se eu tivesse aplicado Com o pincel Ela teria entregue mais cobertura ainda Realmente eu errei um pouquinho na cor Né, Clã? E quando é que eu não erro O dia que eu acerto na cor É tipo feriado emocional Eu vou passar um pouco mais dela aqui Pra dar uma cobertura No centro do rosto Que é onde eu gosto De uma cobertura maior Ela realmente tá marcando Uns ressecadinhos ali na testa Mas eu não vou nem dizer que a base é bosta E lero, lero Porque realmente a minha pele está ressecada Então eu acho que ela ainda está fazendo um trabalho ok O clima de São Paulo quando muda também A minha pele é muito sensível com o clima Então o clima mudou A minha pele mudou Ela... Eu consegui construir... Meu cancro não tá caindo? Peraí Deixa eu mudar de novo Eu consegui construir uma segunda cobertura Tem alguns lugares que eu acho que a cobertura não está bonita E talvez possa ser a minha pele hoje Possa Mas eu acho que essa base ela puxa um pouquinho mais pro lado seco, sabe? Ela não é ressecante Porque tá vendo que ela tá acumulando aqui nos meus olhos Isso quer dizer que ela tem um pouco de hidratação Mas ela é sequinha Ela realmente marcou todos os lugares onde a minha pele está ressecada E aqui no nariz ela ainda assim marcou E olha que eu passei B.Ton, né? Então, tipo, ela marca um pouquinho sim de onde está ressecado E vou usar o corretivo agora Que também é da mesma linha, 5Skin Eu comprei a cor 102 Fair E eu acho que ela é mais escura que a base Olha, é realmente É difícil quando a base não bate com a cor do corretivo Tipo, se você compra 110 de um Se você compra 110 do outro, não bate, sabe? E esse é um pouco do caso Eu achei que ele tinha ficado muito amarelo Mas agora que eu espalhei Eu achei que ele ficou lindo E eu já gostei muito mais do acabamento do corretivo Do que da base Porque ele é hidratante Mas mesmo assim ele me deu uma cobertura de rebocão, ó Uma cobertura média alta Não marcou as linhas finas Ficou bem bonito E a base realmente Ela é muito ressecante pra mim E ela tá se movendo, tá vendo? Tudo bem, eu não assentei com pó? Não assentei Mas ela não se assentou sozinha também Vou alisar a base aqui, né? Vou dar uma alisada O corretivo, ele é mais hidratante que a base Sim Vamos agora pro pó O pó, 5Skin Comprei a Radiant Eclat Se eu não me engano ele tem mais cores Vem com uma esponjinha, ó Bem bonito Uau! Esponjinha bonitinha, esponjinha boa, né? Eu achei Ele tem a redinha, né? Com o desenho da Shiseido aqui Com a logo deles Bom, vamos ver, né? O ruim não é a redinha Essa redinha parece ser, ó Ele solta um pouquinho de pó Mas não muito E o pó parece ser totalmente translúcido Porque parece que não tem nada no meu pó No meu... Nogocinho Vamos ver Mas ele tá matificando sim Gente, esse pó é muito louco Porque ele é muito fino mesmo Ele matificou Não adicionou camada Não adicionou textura Ele só tirou o brilho Esse é o lado Matificado E esse é o lado Sem matificar Eu não sei se eu não gostei das coisas da Shiseido Pra minha pele Ou se realmente hoje eu tô num dia bem ruim de pele Sabe? Porque eu achei que O corretivo foi legal A base eu achei um pouquinho mais ressecante do que eu gosto Ela deixou a pele bonita Mas deu muita ênfase Às minhas partes secas da minha pele O corretivo que é mais hidratante um pouco Ele deu uma acumuladinha aqui, ó Mesmo sentando com o pó Ele já não tá, assim, 100% lindo Mas tudo bem Assim, consigo viver com isso? Consigo Vamos esperar mais um pouco pra base Ela sentar aí no corpo No meu corpo Ela senta no meu corpinho base E vamos fazer as outras coisas Eu peguei aqui Os produtos de sobrancelha da Mari Maria Eu comprei três cores deles Eu acho que só tem três cores Pelo menos eu falei assim Eu vou comprar todas as cores E comprei as que tinha Então ele tem essas três cores aqui, ó Essa aqui é a mais escura de todas Essa aqui é um pouquinho mais clara Mais acinzentada E essa daqui Ela é mais quente Meio pra ruiva mesmo Se bobear Essa taupe aqui É a que a Mari Maria usa Essa é a taupe Essa daqui é a blonde E essa daqui é a... Uuuuh, brown Eu não sei qual que eu vou usar, sinceramente Porque olhando assim Eu não gosto de nenhuma das cores É louca, né? Tipo, bem exigente Olhando assim Todas as cores são péssimas Mentira Olhando assim Eu não me apaixonei por nenhuma cor Talvez a blonde A blonde é bem bonita Essa daqui é a taupe A blonde E a... Esqueci Brown De todas elas a que eu mais gosto É a... Caraca Blonde Nossa Eu falei pra vocês que hoje Meu cérebro ele tá lerdo Tem dia que eu acordo Que eu tomo uma beleza Super inteligente Hoje eu acordei Lenta e burra Tudo bem Não é uma coisa ruim Você pode ter dias bons todos os dias, né? A minha sobrancelha Ela tá bem bonitinha, né? Depois que a Priscila Deu um jeito nela A minha sobrancelha Tá apenas maravilhosa Mas vamos aí dar uma leve preenchidinha Pra gente testar esse produtinho Uma das coisas que eu achei já É que a pastinha da Mari Ela não é grossa, sabe? Ela não é aquela pasta que você passou E aí fez um super... Uma super... Sobrancelha bem forçada, sabe? Ela tem um pouco de translúcido nela Então você consegue fazer essa coisa de luz e sombra Isso quer dizer que se você quiser que ela fique bem intensa Você vai precisar passar duas, três vezes Mas se você procura um efeito mais natural Um sombreado Ela, com uma passada, já vai resolver Ó como ficou E eu achei que ficou bem bom Ó, em comparação com a outra Eu não fiz um grande trabalho de preenchimento, não Mas eu acho que pra mim Pras minhas necessidades atuais Essa cor, é... Blonde atendeu E eu gostei bastante da fórmula Por ela não ser muito... Não ter tanto pigmento assim Por ela não ser grossa, sabe? Que aí eu consigo um efeito de sobrancelha mais natural Ó como ficou bonito e natural Eu vou usar um pouquinho da sombra nylon da MAC Essa aqui foi presente da Carol Pinheiro, gente Ela tá toda estranchada Porque ela já veio, né? Carol Pinheiro não me deu uma sombra nova, né? Ela tirou da necessaire Daí ele falou Toma, amiga Pode ficar com essa Já que você gostou tanto E aí eu carrego ela pra todo lado Coitada Essa sombra, ela já sofreu Mas ela é absolutamente linda Olha que raio de sol Eu vou passar ela aqui Porque eu quero usar um delineador colorido E aí eu queria só uma basezinha iluminada Mas não com muito glitter, sabe? Só um iluminado mesmo Eu uso muito essa sombra pra fazer o cantinho interno, sabe? Iluminado Acho que fica muito bonito E aí eu vou usar um dos delineadores da Arielle Morimoto Eu já falei desses delineadores aqui Eles são veganos A fórmula é completamente natural Bem maravilhosa E o melhor é que eles são muito, muito, muito pigmentados Eu vou usar o verde Eu estou me sentindo ousada hoje Então eu vou usar esse aqui pra combinar com o meu esmalte Ai meu Deus, esse delineador bonito E agora eu vou testar uma máscara nova Que é a máscara Lash Out De Lash Blow Out Da It Cosmetics É uma parceria da It Cosmetics Com uma marca super famosa lá dos Estados Unidos De cabelo E eu não consigo lembrar a marca Dry Bar Lembrei Ah, eu tenho várias paradas da Dry Bar Gosto muito Eu fiquei muito animada por essa máscara Porque ela tem o formato de escova, sabe? E não sei se eu vou gostar ou não O lance é que Primeiro não foca, né? Primeiro é que eu estava bem animada pra essa máscara Daí eu vi todas as gringas esculachando Falando que essa máscara é um dinheiro jogado fora Daí eu falei Ai, eu já comprei agora Mas eu vou usar? O delineador da Arielle Ele mancha os meus cílios E aí quando eu vou passar a máscara Ele carimba ali Deixa eu limpar os cílios do outro lado Já pra garantir que não vai acontecer Eu não achei essa máscara ruim, não Não estou brava com ela, não Achei que foi um total desperdício de dinheiro Achei que a primeira camada foi fuém Mas a segunda camada ela construiu muito bem Ó, ficou até grossinho ali embaixo E eu vou passar a terceira camada Pra pegar os cílios, né? Pra dar comprimento Não achei ruim, não Achei ela uma boa máscara, na verdade Vamos ver se carimba, né? Se aprova d'água Todos esses paranauês Mas assim, de primeiro uso Até que eu gostei dela Eu vou passar o blush Da Almanat Que também é um blush vegano Fruit free Bem maravilhoso, ó Esse aqui É um blush que eu tenho gostado bastante De usar no dia a dia Esse aqui eu acho que a base Ela é tão seca Porque assim, esse blush Ele não é exatamente cremoso, né? Ele é uma forma tipo creme a pó Mas ele A base é tão seca Que não rolou muito bem Agora eu entendi Por que que levaram a Jana No deserto da Atacama Pra fazer a própria publicidade Dessa rede É porque a base é tão seca Que parece deserto, né? Só pode ter sido Daí eu comprei um batom Que eu sempre quis Tem um batom dessa marca Ela chama Winky Luxe E ele assim por fora Parece várias paradas, cara Olha, parece um vibrador Parece Parece uma pílula gigante Parece Mas por dentro Atenção nesta merda Tipo, o que que é isso? É tão bonito e maravilhoso Que dá vontade de deixar ele exposto Pra sempre Eu não sei se vai ser bom ou não Mas a gente vai testar Que tá dizendo que é confete balme Então ele não é um batom, né? A Karina sabe Ela é um balme Ou eu Hum, ele tem uma cheirinha dança gostosa Hum Deixa eu tirar a base, peraí Que eu achei Que ele é um balme hypado Que tu mantém na bolsa Pra usar, tipo, na festa E se gabar de quão rica você é Olha o meu balme Mas É só isso Minha make está pronta E Não gostei dos produtos Da XC Achei que a base ficou muito seca Muito ressecada Eu não sei qual era a proposta dela Sinceramente Ela tem protetor solar Nananã Óleo frio É, ela tem 30% 30 de FPS Eu achei que ela deixou A minha pele muito ressecada Eu acho que assim Se eu tivesse usado com primer Hiper hidratante Ela poderia ter rolado sim Mas eu acho que pelo quanto ela custa Ela deveria ter rolado já sem primer Outra coisa O corretivo Agora eu não sei se aqui A culpa é do corretivo ou do pó, né? O corretivo parecia bem hidratante Tinha uma textura que eu gostei Eu realmente gostei da cobertura Mas dá pra ver aqui embaixo, ó Que ele tá todo acumulando Então ele ou não aguenta esse clima tropical Que a gente tem aqui Com uma umidade alta Ou o pó não selou ele E aí seria a culpa do pó Eu achei o pó super fininho Bem gostoso, maravilhoso Não alterou a cor da base Foi bem legal Mas agora eu não sei se ele fez um bom trabalho ou não A verdade é que assim Ele matificou a minha pele Mas sem deixar ela com cara de super mate Deixou um viço, um brilho Mas eu não sei se eu gostei muito dessa maquiagem Realmente A sombra nylon eu já gosto O delineador da Arielle Murimoto também Agora, o balme É apenas um simples balme Gourmetiz... Gourmetificado... Gourmetizado Ele é um balme bonito Então, né? Mas cara Eu compro os meus balmes Da Ruby Da Avon E faz o mesmo serviço Uma coisa que eu gostei Na maquiagem, né? Porque tudo foi uma merda completa Essa máscara aqui Eu tava bem assim Sem nenhuma É... Expectativa pra ela Porque as pessoas falaram muito mal Eu não achei ela horrível Ruim Mas eu também achei que não vale a pena de Vem... É... Investir seu dinheirinho Se você vai realmente querer comprar uma marca internacional De máscara Eu recomendaria a Laura Mercier Porque a Laura Mercier Tem a máscara que foi a melhor que eu já usei Acho que na minha vida inteira Caviar Volume Essa máscara é realmente muito bonita Todas as vezes que eu uso ela Alguém pergunta assim Qual a máscara que você tá usando? Eu falo Ah, é a caviar Aí a pessoa fala Ah, tá E essa daqui também Da Lancome Monsenhor Big Também é muito, muito boa Então se eu fosse investir Meus dinheirinhos gringos Meus trumpzinhos Em alguma coisa Eu não investiria nisso daqui Eu investiria em uma dessas duas Ou seja Tudo que a gente testou Foi uma merda A única coisa que eu achei Que realmente foi legal Foi o deliador da Mari Maria Quem diria, né? Fala mal de Chiseido E fala bem da Mari Maria Fala mal da, sei lá Dior Mas fala bem de Ruby Rose É, eu mesma Muito prazer As coisas elas mudaram Enfim Foi um vídeo um pouco decepcionante Né, clã? Eu realmente achei que Esse kit da Chiseido Ia ser apenas maravilhoso Fiquei bastante frustrada Porque ficou em umas áreas Muito ressecadas E aqui no corretivo Muito acumulado Mas eu vou continuar testando ele Pra ver se eu consigo Achar outros usos pra ele Mas é isso Decepções atrás de decepções Pelo menos eu não fiquei puta Igual naquele vídeo Da Pat McGrath, né? Mas apenas decepções Mas eu vou tentar usar a base O pó e o corretivo de novo Eu acho que não são Nossa, mas a minha pele Tá bem feia Olha só o nariz como tá Tudo bem Eu sabia que tava ressecado Tava ressecado Antes de eu passar a base Mas A testa também Tá bem ressecado Eu acho que podia ter rolado Uma Um acabamento Sei lá Eu vou tentar de novo Eu juro Mas por uma primeira impressão Eu apenas detestei Apenas jogaria na fogueira Aliás, traz a minha fogueira Então é isso, clã Nem todos os meus vídeos Estão cheios de amores, né? Quem diria que a decepção voltaria Ela voltou E é isso Eu espero que vocês Não tenham gostado desse vídeo Não tenham gostado dos produtos Aqui nesse vídeo Com exceção da Sombra da Maki Ariely Morimoto Que eu já gosto E os delineadores da Mari Maria Todo o resto a gente pode o que? Tacar no fogo Várias bases Elas foram lançadas recentemente A gente teve a da Anastasia A gente teve a da Rihanna A gente teve a da Shiseido Enfim Na Sephora, lá na gringa Eles lançaram muitas e muitas bases E muitas gringas fizeram resenha dessas bases Falando que são todas bem mais ou menos De todas essas Eu posso dizer pra vocês Que a que eu mais gostei Foi a da Avon Que foi a da Anastasia A da Anastasia Pra mim foi a mais assertiva Foi a única que eu realmente gostei Que eu vou usar no dia a dia Todas as outras Eu gostei com ressalvas E teve aquelas também Que isso foi um total decepção É uma coisa muito importante dizer Que as marcas elas decidiram Que elas todas tinham que lançar Uma nova base agora Nessa coisa E a maior parte das marcas errou E sabe o que é louco? Que aqui no Brasil A gente também viu Esse lançamento de base, né? Teve a da Avon Teve a da Ruby Teve outras que a gente testou aqui E eu posso dizer pra vocês Que eu, Karen Bacchini Achei que as empresas brasileiras Elas acertaram mais nas bases Do que as empresas gringas Pelo menos pra nossa pele Pro nosso clima Pro nosso tudo Então eu sempre dizia pra vocês Vocês precisam investir bastante Em um produto de pele Se você for comprar alguma coisa cara Compre um produto de pele E hoje eu vou desdizer Tudo que eu disse até hoje E vou dizer pra vocês Compre um produto de pele nacional Uma base que seja baratinha Por exemplo A da Avon A da Ruby Que estão absurdamente incríveis Tipo assim Eu não tenho palavras Pra descrever o quanto eu gostei Dessas bases E se eu botar elas Contra qualquer uma Dessas internacionais aqui As nossas bases nacionais Vão vencer Então a gente chegou Numa época Que eu nunca sabia Que existia Mas que as empresas brasileiras Elas estão usando Uma tecnologia nas bases Que tá sendo superior À das gringas E outra O preço tá muito melhor também Nossa Não tem nem comparação Então é isso Esqueçam usar bases caras Comecem a olhar Para as bases baratas Porque elas realmente Estão arrasando Com o único ressalve O único ressalve é Se você realmente Tem uma pele mais madura E está procurando Um skincare junto com base Então você tá procurando Um protetor solar Você tá procurando Um hidratante Você tá procurando Um cuidado Antioxidante Aí sim faz sentido Você investir Nas bases de luxo Porque elas vão te entregar Esses ativos E esses ingredientes Mais caros Que as fórmulas baratinhas Não vão te entregar Mas se você é apenas Uma jovem adulta E quer uma base Para você cobrir Suas espinhas E que ela dure o dia inteiro Vá nas brasas brasileiras Porque Elas tão dando É de 10 a 0 Então a gente se vê No próximo vídeo Beijo E até lá